E olha, gente, a Badeus realiza no sábado a sua tradicional paeja beneficente. Será a 16ª edição. Ó, delícia! Você come bem e ainda ajuda. Eu tenho o prazer de receber no estúdio a diretora executiva Shirley Monteiro. Boa tarde, seja bem-vinda, querida. Boa tarde, Gisele. Que alegria estar aqui com você mais uma vez. Com essa energia boa que você sempre tem, esse carinho, esse afeto de receber a gente com a maior alegria. E nesse dia tão especial que é o dia do professor. Lá na Badeus tem muitos professores lá, né? Exatamente. Vai aí, então, meu abraço aos nossos professores, aos nossos instrutores, a todos vocês que formam os nossos alunos pra vida, pra serem protagonistas. A gente quer celebrar esse dia e reconhecer a importância do professor na vida da gente. Exatamente. Porque todos nós tivemos um professor ou os professores especiais na nossa vida. Com certeza. E na nossa formação. Você é uma pessoa tão admirável, Shirley. Desde o começo da minha carreira como jornalista, eu sempre entrevistei a Shirley lutando pela Badeus, né? Quanto que já foi feito, quantas pessoas já foram formadas cidadãos, né? E assim, Shirley, você deve ter tido bons professores, né? Pra te trilhar pra esse caminho. Sim. Eu tenho memórias incríveis, assim, da minha história de aluna, né? De discente lá na escola, desde a minha, o meu primeiro ano. Então, por incrível que pareça, né? Eu tive muitos bons professores, excelentes, na verdade. E que não formaram só a parte prática, a teoria, mas nos formaram pra vida como pessoas do bem. E que se importam com o seu entorno e a comunidade, né? Sim, os valores, né? Mas, ó, vamos falar de Paeja Delícia. Como é que vai funcionar esse ano, Shirley? Então, nós temos aí a 16ª Paeja. Nós temos muitos envolvidos, muitos patrocinadores esse ano. Entre eles, a NDTV. Ah, estamos juntos com esse histórico, né? Que é uma das, né? Que sempre nos apoia aí. E nós queremos agradecer imensamente todo o apoio recebido na área de comunicação. Esse suporte que vocês sempre trazem pra nós, porque nós fazemos o trabalho e executamos no dia a dia. Mas a gente precisa comunicar isso, tanto pra sociedade, pro nosso aluno, pro público que a Abadeus atende, mas também para a sociedade como forma de transparência da nossa ação e dos nossos resultados que produzimos, né? Então, isso tudo faz a diferença, muita diferença, quando a gente pensa em levar os resultados e os indicadores daquilo que é o dia a dia, dos projetos sociais, da formação que a Abadeus faz e do impacto positivo que ela gera, né? Sim. Ali no combate à pobreza, na profissionalização, na mudança de vida e transformação de vida das pessoas que passam pela Abadeus. E olha que não são poucos, são milhares deles. Milhares, gente. Mas vamos lá, né? Então, a paeja ocorre no sábado, 19 de outubro, a partir das 11 horas da manhã, na Rua da Gente. Na Rua da Gente, aqui em Costa Dinh. Aqui do ladinho, né? Do ladinho. No Parque das Nações, entre a TV e o Parque das Nações. Exatamente. Na Rua da Gente, esse ano, nós vamos estar ali. Já estamos com os ingressos quase esgotados. Nossa, então o pessoal tem que correr. Tem que correr. Você aí que quer participar, que quer fazer a diferença e que quer contribuir para transformar vidas, você pode ainda adquirir o seu ingresso conosco. Como que faz? Como que faz? Pode entrar em contato pela rede social da Abadeus, arroba Abadeus Oficial, que a gente dá o jeito de se comunicar e ver como é que faz isso para entregar no dia a paeja, sábado, né? Sábado, né? E assim, pessoal, é sistema drive-thru, né? Você vai chegar lá e vai pegar e vai levar. É tudo muito rápido também. É muito rápido, né? Não gera fila. Eu quero saber como é que vem no combo essa paeja. Então, vem a paeja, uma marmita de 700 ml, né? Então é uma marmita grande. Dá bastante, né? Né? Vem aí a salada e vem a sobremesa e um refri. Gente, e qual o valor? Por R$45,00. Gente, mas olha só, dá para comer dois, né? Feliz da vida e vem sobremesa e saladinha. Exatamente. A paeja é que tipo de carnes? Carnes brancas. Carnes brancas. Hum, melhor ainda. Chefe Rodrigo, o Jean, voluntários e mais um exército de voluntários que nós temos a contar ali pelos colaboradores da Badeus que nesse dia todo mundo se voluntaria para trabalhar. E é a causa, né? A causa é maior. A causa é nobre. Sim, é isso que eu ia falar, pessoal, né? Você não está apenas de lá comprando uma boa comida para se deliciar com a família a um preço super acessível. Você vai mudar a vida de pessoas com esta refeição, né, Chile? E eu posso resumidamente contar uma historinha bem rápida? Pode, rapidinho pode, que eu tenho um minutinho. Há dias atrás eu recebi na Abadeus o coordenador de saúde bucal da Prefeitura de Criciúma, acompanhado do secretário de saúde numa visita técnica. E lá pelas tantas, esse moço diz assim, eu tenho muito orgulho de estar aqui, porque eu fui aprendiz da Abadeus, eu fui aluno da Abadeus, moro na Boa Vista, sou concursado na Prefeitura, dentista formado e coordenador da saúde bucal. Olha o que a gente planta de sementes boas em solo fértil como germina. É isso que você faz quando você entende a causa da Abadeus e semeia na Abadeus. Você traz pessoas que servem a cidade hoje. Esse moço serve a cidade hoje, é uma história linda e maravilhosa. Eu fiquei extremamente emocionada porque são essas surpresas que trazem mais ânimo, coragem, que trazem força e que nos animam a caminhar muito mais e a pensar, nós estamos fazendo a coisa certa. É claro que estão sempre estão, Chile. E vocês são maravilhosas, Chile, você, toda a sua equipe. A Chile está aqui representando um batalhão, como ela mesmo falou. De voluntários, de colaboradores, de parceiros, você que faz o dia a dia da Abadeus fazer diferença. Posso citar os patrocinadores? Pode, em segundinhos pode. Então, Giasse, Alianda, Unisul, Rádio Marconi, Uniforuzi, Teixeira Teste, UNDTV, Anselmo Lanches, Sicred, SBT, Supply, Doutor André Lima, Engenharia Castanhel, Unicinco, Cristal Copo, Mentor, Fitor Recide, Rio Deserto, Credisol, Suprema Flexo, Alfa Print e Sat, que todas essas colaboraram. Para que essa paeja fosse linda e maravilhosa. E o Giasse sempre promovendo ali os melhores ingredientes para que a paeja seja um sucesso. Muito obrigada, gente. Obrigada. Parabéns. Então, pessoal, sábado, dia 19, a partir das 11 horas da manhã até as 3, mas vai lá no arroba Abadeus, né? Oficial. Abadeus Oficial e você consegue comprar R$45,00. R$5,00 e vem paeja, vem salada e sobremesa, tá, gente? Então, não perca, Shirley, volte sempre, tá, querida? Muito obrigada, que Deus abençoe a todos que estão aqui acompanhando esse programa maravilhoso, mas a todos vocês que adquiriram e que fizeram com que a paeja já seja um sucesso, porque já estão quase todos esgotados. Que demais, Shirley, sucesso, querida. Obrigada. A seguir, pessoal, atenção aqui. E aí E aí Tchau, tchau.